E aí pessoal, beleza e bem-vindos a mais um episódio do Final Fantasy Adventure Dragon Ball E nós vamos agora para o templo da Baba Uranai e eu tenho certeza que vai dar merda nesse lugar, então vamos lá Acho que a gente tá no fim do jogo já, não sei Vamos lá então E então, Kuko foi ver a Baba Uranai Que aliás, só uma curiosidade, o Uranai é Fortune Teller Que em inglês também o Antonio Senpai não entende Fortune Teller é tipo cartomante, não, não é bem cartomante, é aquela pessoa que vê o futuro, sabe Esqueci como que fala, vidente, isso Uranai é vidente, é, eu sabia isso de cabeça Yes Baba Uranai é basicamente isso, é a vovó vidente Yeah, porque babá, geralmente você pode falar para tipo vovó assim, né Só que depende do seu tom, né, porque se você falar o babá Aí tipo, parece que você tá chamando ali, ô sua velha É, vocês são muito novos Obrigado, babá Uranai Você que é a babá Uranai, é a Uranai Babá Aliás, eu estou procurando alguma coisa, você poderia me dizer onde é? Hehehehehehehehehehehehe Sim, eu posso, mas você terá que me dar dinheiro E isso era o que eu gostaria de dizer, né, mas Eu sei que vocês não têm dinheiro Ha 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 Porra, é agora que vocês vão ter que lutar contra meus capangas Capangas não, né Vocês conseguirem ganhar, eu vou videnciar de graça Hehehehe Uhul Venha, Akuman Eita porra É luta tipo É luta tipo Ah É o Shadow Man, what the fuck Hehehehehehe Eu, é um buraco, né, esse lugar Eu tô com medo, porra Aliás, Akuman, que é o nome do bicho aqui Akuman, é, demônio, né, basicamente Por isso que é Akumanomi, vocês sabem disso Vocês assistiram One Piece Akuman, né, é uma brincadeira com Aku e Man Então tipo assim, é de uma mistura das duas palavras, entendeu Tipo Rokuman Tipo Rokuman O Amadeus vai à loucura Porque ele gosta de falar com o Catacanal, viado Toma Eu só vou, eu só vou dar uma petelar De, de vez em quando um chute no saco dele Au Cara, essa lancinha dele dói pra caramba Ah, peraí Eu posso, eu posso, é, eu posso soltar aqui nele É, eu até esqueci como joga esse jogo Oh Oh, oh, oh Vem cá Uh Oh Cuidado Oh Para Papapapapá Caramba Se eu me jogasse ali, será que ia dar merda? Ah Você é muito forte Mas Você não vai ganhar do próximo Venha Oi, 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 eu cheguei Oi, oi Meu nome é Goemon Persona 5 Eu vou ganhar do Goemon Ei Não seja tão apressado Vamos nos cumprimentar antes Ah, ok Você tem um cheiro bom Comece a luta Ah, agora é time on battle Fuck my dick Eu acho, né Oh, 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 oh Goemon, não, Goemon Goemon Eu vou chamar ele de Goemon Eu vou chamar ele de Goemon mesmo Foda-se Vai, caraca Oh, oh, oh Nossa senhora Eu mantive ele no ar Tá ligado Ele não esperava por isso Nem a pau O cara morreu O velho, né Até mais O velho, né Ah Oh, oh, oh Ah Oh, oh Oh, oh Oh Tu 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 su Tu 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 Yes! Finalmente consegui terminar dele desse jeito HAHA! Yeeeah! HA! Eu ganhei! Nyeee! Oh! 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 Eu perdi! Você ganhou! Ih! 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 Por que que ele é o civil santo? Você finalmente ficou forte, Goku! E você realmente treinou bastante até aqui! Por que você sabe meu nome? Seria você! Ho-ho! Sim! Sou eu! Sou um Gohan! VVOO! 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 Eu não esperava que eu ia perder pra você! É a promessa! Eu vou... Videnciar pra você algo do tipo assim! Qual é o verbo vidente? Foda-se... Essa bola está se movimentando? Ela está dentro de um carro a 200km daqui! Valeu, ok, vamos lá Cara, que triste Mano, no anime No anime Essa é a cena mais Tipo, emocionante Do Dragon Ball Que, sério Eu assisti ela esses dias atrás e eu chorei Porque você nunca vê o Goku chorando Praticamente E quando ele encontra com o vô dele É tipo, é uma cena emocionante Cara, e é uma pena que eles Não deram a oportunidade pra eu Pra eu, tipo Interpretar a cena, né Anyway, vambora Oh Eita, eles de novo Ei Vocês estão com a Dragon Ball Né Ah, vocês e aqueles caras Vocês estavam tentando me matar da outra vez Por que minha voz tá quebrando Finalmente você descobriu O lugar da Dragon Ball Entreguem a Dragon Ball agora, porque eu pareço um ladrão Nós também estamos juntando as Dragon Ball Por que não fazemos assim? Você luta comigo E se você ganhar A gente passa a bola pra vocês Mas se vocês Perderem Eu vou ganhar Todas as bolas Ok? Pegarem todas as suas bolas Ok 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 Mas antes disso Oh não Eles vão Eles se juntaram Oh Isso é triste Isso Mas Ele soltou no pinto dele Ele soltou um míssil do pinto Ele tá soltando um míssil do pinto What the fuck What the fuck Eu não Eu não preciso nem Eu não preciso nem fazer piada com isso Tipo Isso é a piada Caraca Mas eu dou muito damage O bicho nem se mexe Fica aí soltando Fica aí soltando o míssil do pinto mesmo Peraí Tá muito fácil isso Não pode ser só isso É modo hard Quer dizer Hard não É modo normal isso E ele finalmente juntou todas as Dragon Balls E assim ele levou para Upa Né E daí ele trouxe e pediu pro Bora voltar O Bora voltou E com isso ele conseguiu cumprir a promessa com Upa E com isso Goku foi de novo para o Torneio de Artes Marciais de novo E com isso ele se encontrou com o Mestre Kami E continuou treinando mais com ele Uau a gente terminou um arco Uau que bonito Ah mas a gente vai continuar aqui mesmo então Com isso três anos se passaram Caraca mano E começou mais uma vez O Tenkaichi Budoukai Goku ficou mais forte E agora o que ele vai fazer? Hum Goku ainda não chegou Ele é muito bom Eita que que o Goku ta fazendo? Ele não vai chegar a tempo Oh não Já falta mais três minutos Por que que ela é o Arnold Schwarzenegger? Oh mina Os mina genki da Taka Por que que você tá falando em japonês? Ah já tá no seu tempo Vai rápido Vai Ok Vamos lá então Quem é esse cara? Eita porra é o Tchaosu Tchaos Chaos Como que você TATATATAPIUXIA Vem cá Vem cá Não 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 James Não 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 Vem cá Vem cá Vem cá Ele não tem tele... Isso é muito bom Ah não, ele me deu break Desse ne... Ai, Elias Oh não, 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 não Você não vai soltar poderzinho no ar não, mano Aê Eu posso soltar poderzinho Você não Yes Uh Curtiu essa luta, né Curtiu esse meu move, né Ok Ele tem mais um pouquinho de poder Uh Ele simplesmente deu o fade Ele é tipo, ele fez o Kamui, tá ligado Ele fez o Kamui, mano Nossa, Charles é tipo o Obito Ele é muito foda Mas ele morreu, né Então, acho que o Obito é pior que o Goku pequeno Ha 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 Próxima luta é Goku vs Kuririn Ha ha, Goku É, Goku Eu agora não vou me segurar contra você, Goku Eu também não vou me segurar, mano Oh, yeah Come on, Clelin I'm going to I'm gonna punch you in the dick Oh, no, 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 no He's gonna punch me in the dick first But no, I'm going to punch you in the dick And then I'm gonna shoot you in the dick Ok, não deu certo isso Isso não deu certo Isso não soou nada bom Ok, eu estou morrendo Nossa, isso é muito foda, cara Não Ai, ai, ai Oh, oh, oh Nada de spam Nada de spam Quem pode spamar as coisas aqui Sou eu Ah, fuck you Nossa senhora Toma E tooooma Nossa, perdeu bastante vida agora, hein Obito Você não é o Obito, né Por mais que você seja careca igual ele Ah, não Ele não é careca O Chowtzu não é careca Ele tem um fio de cabelo Se eu não me engano Fuck Mas se bem que o Clelin também não fica careca Pra sempre, né Não esperava por isso, né Não esperava por isso, né Eu posso spamar Otário Cara, eu realmente me diverso com esse jogo É muito legal Agora Goku vs Teixin Han Eu também Eu acho que eu vou poder lutar com você muito bem Yeah Yeah, eu acho que é isso que você disse Toteokinowazao misetei ariu z Ele é o Phantom desse Ele é o Phantom desse jogo, meu Deus do céu Agora eu sinto que eu vou morrer muito pra esse Puta merda, mano Por que que todo mundo que é foda Tem tipo 3 mil barras de vida Ah, mas também ele tomou break Primeiro, né, mano Eita, porra Ele deu O certo é eu perder, né Porque Eu perco, né, essa luta Mas peraí, não É, pro Pro Jack Chun Eu também Eu deveria ter Eu fiz um negócio do Tails Eu não sabia disso Ah Eu fiquei surpreso com meus Tails manoeuvres Caraca, mano Teixin Han Calma, Teixin Han Você tá dando uma de Speedrunner Toe assisted, mano Tipo Você viu O cara, ele tava dando umas gingadas no ar, mano What the hell Opa Opa Doisita Tenshin Han Omae, soco made na noca Koredemo curaee Omae wa, yoainda eu, nikushimigatari nai no sa Ai, caralho Saate Oto Ikenai ze Por que eu tô falando em japonês? Só pra confundir mesmo, pessoal Foda-se Ai, ai não Ok Nossa, eu mandei ele Ai Toma break de novo aí Volta pro céu Que daí você já morre E já vai pro céu Ai, ai, ai Você deu o teleporte pro nato Oh, não Oh, não Tenshin Han Step Peraí, quem ganha? É o Tenshin Han ou é o Goku? Acho que não O Goku ganha do Tenshin Ban Oh, caralho Não, 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 não Step Step Tenshin Han Por que que seu nome é o único que tá certo? Hummm Que delícia Nossa, nem atravessou o negócio Ele simplesmente absorveu com a barriga dele O Kamehameha Por isso que você morreu, né? Mas tudo bom Yes Eu Ganhei Capitão Caterna Eu tô muito random hoje Goku Ganhou O torneio de artes marciais Peraí Goku ganhou da outra vez também no jogo Mas ele perde, né? Canonicamente ele perde Mas enfim O primeiro ele perde Não esse aqui Esse aqui ele ganha mesmo Ok E assim Goku se divertiu Com seus amigos Mas Enfim, pessoal Vamos comer alguma coisa Ganhei Sim Vamos comer alguma coisa Ah, espera aí Eu Esqueci as Dragon Balls Tipo, é foda, né? Ah, você tá muito cansado Deixa que eu vou Valeu Mas daí É isso aí É a voz do Curirin Curirin Fra Fra Inscreva-se